E aí Correr riscos calculados Lembra que eu falei de correr riscos? Empreendedor tem que correr riscos? Tem! Claro que ele tem que correr riscos Mas em parte, aliás pessoal, correr riscos eu digo para vocês É o que dá emoção à vida Uma vida sem riscos está boa pra mim, não tem emoção nenhuma. Mas, deixa eu complementar a minha fala, tem que ser riscos calculados. Eu tenho que agir de forma consciente. Eu sei das consequências daquele risco que eu estou correndo. Eu sei que pode acontecer. E outra coisa, eu tenho o plano A e o plano B pra se aquilo não der certo. Isso é correr riscos de forma populada. Você tem negócio. Você está correndo risco? Claro que está. Mas você sabe das contas que eu não sei, Luciano. Eu não sei o que pode acontecer. Esse é um suicida em potencial. É igual o cara que pega a motoca lá, pega a motinho lá, aí pega aqui na... pega na Dutra, sem capacete. Sem capacete. É um suicida em potencial. Andar de moto tem risco? Claro que tem. Por exemplo, eu não gosto de andar de moto. Eu acho moto maneiríssimo. sonho, mas eu já... É uma coisa que eu... Eu estou abrindo mão de moto. Já parto do que eu faço, daqui a pouco a minha mãe e a mulher vai todo mundo ficar louco. Todo dia que eu vou, o pessoal não sabe se eu vou voltar, quando eu vou subir uma pedra, quando eu vou fazer uma viagem, até que eu viajo de carro, mas assim, você andar de moto de forma prudente, você colocar capacete, alguma coisa que está reduzindo risco. Empresa é a mesma coisa. Você sabe que você tem... Eu estava conversando com um cliente, de construtoria, e ele falou, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá, apreciou essa oportunidade, tem esse grande canal de venda que ele quer revender o meu produto. Só que ele... Imagina, é um cliente meu pequenininho. E aí ele falou assim, não sei lá, só que esse canal de venda já falou para mim que ele quer comprar 30 mil reais por mês do meu produto. 30 mil reais é praticamente o estoque que ele tem para vender todos os clientes dele. Imagina, concentrar tudo, mas não junto com o cliente. Não dá, né? É um risco, ele faz de forma consciente. Ele poderia crescer o cliente, com certeza, mas é um risco muito alto. Vai até um dia que aquele cliente fala assim, chega, meu amigo, valeu, vou ter o destornecido, vou comprar agora com outro. E abre para esse cara. O cara concentrou tudo nas mãos juntos ou não. Tenta aí, imagina conscientemente, saber o que está fazendo. Busca de informações. Outra característica do empreendedor é buscar informações. O que é o que vocês estão fazendo aqui? Vocês, de certa forma, já estão exercendo uma característica empreendedora. Vocês vieram buscar informação aqui. Não sei se vocês foram obrigados ou não, mas esse é o seu dinheiro. Mas assim, vocês estão buscando informação. Oi? Mas vocês estão buscando informações aqui. Pelo menos vocês... Ah, tudo bem que dá aqui essa fala curta, talvez vocês não consigam os 100% lembrar disso depois, mas vocês vão ter material para lembrar. mas vocês vieram aqui buscar informação. Pelo menos cruz. Vocês não estarão mais em relação ao conceito de empreendedorismo. O empreendedor, ele tem que estar se estudando, pesquisando. Vocês fazem pesquisas também? Imaginem vocês, lá na química, no laboratório. Aí você vai fazer alguma coisa que vocês acreditam que seja uma coisa inédita. Vamos supor. aí depois de três anos de ralação, vocês conseguem lá sintetizar alguma coisa. Aí vocês descobrem que alguém já fazia aquilo e o tempo já estava patenteado. Sabe? Na hora que vocês estão fazendo a patente, você fala, iiii... Não gosto. Por quê? Faltou buscar informação. Ou então melhor... Aliás, melhor, pior. Deleza o que eu vou dizer para vocês. Vocês fazem um negócio, qualquer, na área de vocês, lá, desenvolvem um ativo. Aí depois que a coisa está toda pronta, vocês conseguem, depois vocês terminam a tese de vocês lá e tal, aí botam no mercado. Aí vocês simplesmente descobrem que a coisa não vende. Que ninguém quer aquilo ali. Não pode acontecer isso? Porque vocês só pensaram no umbigo de vocês. E o umbigo, que é o que eu chamo de olhar um bigotrópico ou um bigocêntrico, né? Um bigocêntrico do universo das coisas. E aí eles esqueceram de um mercado, porque vocês têm que ter uma orientação para o mercado. Então o mercado que é o lugar de vocês. Então antes de qualquer coisa, tem que pesquisar, buscar a informação, para ver se aquilo ali faz sentido para o mercado. Se está indo ao encontro das necessidades das pessoas, do cliente e tal. Luciano, identifiquei aqui que isso é o ponto das necessidades. As pessoas querem isso, estão demandando. Eu quero fazer isso, eu sou bom nisso, eu tenho estrutura para fazer isso. Lembra que eu falei? Quando eu faço esse casamento perfeito, eu crio uma oportunidade de negócio. Tá? Até empresas grandes, pessoal, erram. Vou dar um exemplo aqui que vocês vão ver. Não sei se vocês se lembram da Coca-Cola uns anos atrás que lançou aquela bosta da Cherry Coke. Uma bosta. Lembra disso? Cherry Coke. Ninguém lembra o que isso também era. Lembra disso? Valeu, meu Jorge. Cherry Coke, para não deixar menos pontos fringidos. Lembra da Cherry Coke? O que era a Cherry Coke? Era uma latinha de Coca-Cola que tinha uma pitada de um saborzinho de cereja. Uma latinha de Coca-Cola que tinha uma pitadinha de sabor de cereja. Cherry, né? De cereja. Aquilo fez... Lembra o que eu falei para vocês? Que às vezes faz sentido em um determinado momento, faz sucesso em um determinado momento ou em um determinado local. Pode não fazer sucesso em outro momento ou em outro local. Foi o que aconteceu. Nos Estados Unidos aquilo febre. É febre de venda. Vendia muito. Cherry Coke. Aí o que é a besta? Pensa lá do cara de marketing de Coca-Cola. Vamos lançar a Cherry Coke aqui no Brasil. Vai ser um sucesso de vendas assim como é nos Estados Unidos. Imprensas grandes erram. Acredito em vocês. Lançaram aqui no Brasil sabe o que aconteceu? Fiasco de vendas. Senta que o produto não está mais no mercado. Por quê? Porque o gosto do brasileiro é diferente do gosto do americano. O americano gosta do Cherry Coke. O brasileiro não gosta. Faltou fazer o quê? Uma pesquisazinha de decustação. Bebe, você gosta? Não, não. Bebe, você vai... Não, não. Viu que todo mundo está recusando na torcida no nariz? Não vou lançar a situação no Brasil. Foi o que aconteceu. Faltou buscar informação para o mercado. Fazer testes, pesquisas. Outro exemplo. Empresa grande, PR também. Johnson & Johnson. Lá dos idos de 1990, mais ou menos. Eu lembro que nessa época eu estava fazendo a minha formação em marketing. E eu estudava isso. Eu lembro disso. Eu estudava não. Nessa época, eu lembro da propaganda que dava na televisão na época. A Johnson & Johnson lança um produto naquela época, claro, em 1995, 1994, por aí, lança um produto que é o merthiolate que não ardia. Merthiolate? Lembra como era antigamente o merthiolate? Lembra disso? Aí você estava raladinha, a mamãe, não, vou ter que passar o merthiolate. Agora, meu Deus do céu, você quase na primeira vela aquilo, era horroroso. Só quem sabe que passou por isso sabe o que eu estou querendo dizer. Caramba, que merda? Meu Deus? A gente tem tremido. Oi? Ela soprou? Não, mas e o cagaço? E o cagaço faz sopro? É, anterior ao sopro. Pé sopro, né? Então, a gente não, é assim, mas, a mãe está feliz da vida, né? Viar guerra, mas isso vai curar. Né? Porque o que arde, cura, né? Aí, eu acho que eu posso falar, começa um um, um ar, e o que arde, cura, o que prende, se cura, e o que não sei o que. Aí, começa a fazer um monte de brincadeiras, mais palavras, pra grande medida. Mas é isso mesmo. Porque o brasileiro está acostumado com isso, questões culturais. O que arde, cura. O que não arde, portanto, não cura. Lançou lá, o tal do mesmo que não ardia. Sabe o que aconteceu? Fiasco de vendas. Vamos continuar a história. Fiasco de vendas, naquele momento. Não vendia nada. Tiraram o produto, circulação, pararam de fabricar e vender o produto, porque não vendia. porque as pessoas tinham essa percepção de que esse troço não deve curar nada. Você bota, parece que botou água, né? Anos mais tarde, com uma população mais amadurecida nesse sentido, de que aquilo era simplesmente uma questão cultural, de que é arte cura e tal, uma coisa pode ser curada com um produto que não é necessariamente arraba. Aquilo era um inferno mesmo. Eu lembro que ele era aquele pincelzinho de plástico. Pô, aquilo quando ia passar, doía pra machucar, o machucar já estava ali, magoado ali, aquilo doía pra cacete. Aquele troço duro, lembra? Um plástico duro, né? Passava ali. Mas cara, é, mas a mídia não era minha régua pra cá. Aí, mais tarde, com uma população já mais amaciada com isso, viu que, poxa, isso foi trabalhado. Eles relançaram o produto. Aí dizem até que mudaram um pouco a fórmula também, porque não sei se de fato a coisa não era muito eficiente. Mas enfim, votaram que o produto agora dá certo, as pessoas compram. Vocês entenderam? Faltou o quê pra empresa Johnson & Johnson grande? Liga no mercado, no seu segmento. Faltou buscar informação nesse sentido. Questão cultural. E daí vai, ah, Luciano, vou montar um baita com açougue pra Índia, vou montar um baita com açougue lá na Índia, veja que açougue dá dinheiro. Vai quebrar, meu chapa. Qual o galho de sedeiro? Vai quebrar, não, Luciano, olha só, minha família tem uma tradição de fazer coisas assim, de alimentação de coisas quentes, caldos e fundi, não sei o quê. Como eu estou me mudando agora para a sucursal do inferno, que é Itaperu, na barra interior do Rio de Janeiro, tem um município mais chamado Itaperu, né? A sucursal do inferno, quem é que paga cito? Vou montar esse negócio, dando continuidade, é aquilo que eu sei fazer, eu tenho que estar lendo, você não falou? As pessoas precisam comer, necessidade humana. Eu sou bom nisso, pra edição de família, vou fazer um encontro criar uma oportunidade de negócio. Aí, bom, o risco de caldos e fundi, vai se estrepar, meu chão, vai se danar, porque isso acontece, que lá é um inferno de quente, é um inferno de quente, sabe? O que faz sucesso lá é o quê? É sorvete, é coisa gelada, Coca-Cola, o açúcar refrigerante, o açaí, açaí da tigela, isso faz sucesso lá. Agora, a causa leva pra cá, vocês entendem? Pesquisar o mercado, tá? Isso é o caso, pra você pesquisar o mercado, você tem que consultar especialistas, buscar assessoria externa, ok? Fonte de dados da IBGE, IBGE é uma excelente fonte de dados, pra você buscar informação, você vê como é que é, como são os hábitos da população. Vocês sabem, por exemplo, qual o consumo per capita de peixe? Se vocês quiserem abrir uma peixaria, vocês têm que saber. Vocês fazerem uma estatística? Bom, eu já sei que o consumo per capita de peixe é de 15 quilos de peixe por ano, por cabeça. Isso é uma média nacional. Na minha cidade existem tantos habitantes, e as pessoas precisam de peixe, porque o resto de vocês comem peixe. Então, eu vou pensar, 15 quilos por pessoa, você entendeu? Eu tenho dois recorrentes. Então, eu vou dividir, vou fracionar essa quantidade por três, para mim e os meus dois concorrentes, para eu ter uma ideia do meu potencial de mercado. Não significa que eu vá vender para essas pessoas. Mas eu tenho que fazer um estudo do meu potencial de mercado para ver se a coisa é viável ou não. Imagine que eu tenho uma cidade com 10 mil habitantes, uma cidade bem pequenininha. Já tem 10 pessoas lá, com uma peixaria, vendendo peixe. Talvez, com esse consumo pequenininho, hipercápico, talvez eu não consiga nem pagar os meus custos fixos. Eu tenho que fazer isso antes de abrir o negócio. Eu tenho que buscar informação para poder ver se a coisa é viável ou não. Persuasão e rede de contatos. É outra característica fundamental do empreendedor. Está ligado ao poder de convencimento. Persuasão. Se eu não consigo convencer o meu cliente de que o meu produto é um bom produto, se eu não consigo convencer... Olha vocês aí na academia. Se vocês não conseguirem convencer alguém de que o projeto de vocês é um bom projeto, de que a ideia é uma boa ideia, vocês querem às vezes buscar uma subvenção econômica, FAPESP, né? Se vocês não conseguirem convencer o carinha lá de que o seu projeto é um bom negócio, vai ter a verba, vocês precisam? Não vai ter a verba. Então, o empreendedor tem que desenvolver isso em si. Pessoal, eu lembro, assim, como é que a gente muda, né? Acredito em vocês. Coisa de uns 20 anos atrás, eu morria de vergonha, estou falando com o coração, morria de vergonha de ficar na frente falando para um grupo de pessoas. Mas eu, será que morrer de vergonha? De ficar assim... Não conseguia falar 20 anos atrás. Eu não era palestrante uns 20 anos atrás, até porque eu teria 2 anos de idade. Mas, assim, eu morria de vergonha. Eu lembro que um dia teve um negócio lá do encontro lá e tal, aí eu tinha lá uns 14 anos, uma pessoa que começa a fazer conta, depois das 70. Aí, aí, me chamaram para falar na frente. Na época, eu era muito pequenininho, porque os 14 anos ainda não tinha crescido tanto como eu cresci hoje, 1,90m. E aí, o pessoal até já começou a me botar, ah, é o de menor, né? Começaram a me chamar assim, né? Aí, o que eu tive que ir na frente falar, eu ficava roxo. Mas roxo, não tinha falado nada. Quem diria? Eu estou querendo falar isso para vocês, como um exemplo pequeno, bobo até, de como é que a gente muda, como é que as coisas mudam. Quem diria? Um dia ele está aqui falando, né? E aí, o que é que a gente muda?